Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruna, eu sou a FEUP Fellow aqui no Brasil. Eu estou aqui hoje para tentar convencer você do porquê a FEUP deve ser a sua faculdade. Primeiramente, o que você já deve saber é que a FEUP é uma faculdade renomada, de excelência e internacionalmente conhecida. E além de tudo isso, reúne características muito importantes, como o campus bem localizado, o equipamento de ponta e os professores que são muito bem capacitados. O que eu senti mais de diferença na FEUP foi o acolhimento que eu tive. A faculdade fez eventos de boas-vindas para os alunos internacionais e eu pude conhecer todos esses meus colegas. Eu considero que o Porto é uma ótima cidade para se viver, é muito linda, é perto de outros países da Europa que facilita viagens. Uma cidade noturna, você pode conhecer bastante gente, sempre tem uma festa para ir. E eu acho que tudo isso contribui para que a FEUP seja a melhor escolha de todos. Não me arrependo de ter escolhido a FEUP e acho que todos devem escolher o quanto mais gente eu conseguir convencer melhor. E é isso, tchau, até a próxima.